e fala turma fala investidor raiz fala você que é um fundador risa gente hoje dia 10 de setembro nosso décimo encontro aqui eu estou no flat aqui em natal vou ficar aqui até quinta-feira quinta-feira eu vou para João Pessoa certo e atenção atenção você aí de Minas Gerais você que é um investidor raiz você que é já um membro do founders club e mora em Minas Gerais muito provavelmente estarei no final de setembro em Minas Gerais tá bom para uma reunião com alguns empresários do mercado de usina renovável um dos uma das empresas que nós estamos fechando parceria com a risa para distribuir a energia é para os nossos clientes do risa bem tá pessoal hoje hoje fundi a barra viu hoje eu acordei com esse meu olho aqui ó bem vermelho bem irritado eu acho que foi algum cílio meu que durante a noite a madrugada deve ter caído estava muito ruim hoje agora já está bem melhor e aí você sabe que eu já tenho um problema com alergia nos olhos né no ano passado acho que foi no ano passado eu tive um problemão nos dois olhos parecia um japinha mas fiz reunião com vocês não fujo da raia não tá nós temos um compromisso todos os dias um novo encontro seja ele ao vivo seja ele gravado e lançado mas tem que acontecer acontecer naquele dia eu sou Félix Ramos CEO do grupo risa e hoje como todos os outros dias eu vou te explicar como você faz para transformar a sua vida financeira e toda a sua vida na verdade eu acredito que não existe essa divisão se a sua vida financeira tá bem então a sua vida conjugal tá bem a sua vida familiar tá bem a sua vida a sua vida profissional tá bem porque se tem uma coisa que mexe com a gente principalmente quem tem família quem é pai é a vida financeira está abalada então eu criei uma startup voltada para o mercado financeiro certo quando eu criei essa startup eu tive a ideia de abrir cotas de participação nos lucros porque se eu fosse depender unicamente dos meus recursos e com o sistema brasileiro onde o tempo pode ser seu aliado ou pode ser o seu maior inimigo esse projeto ainda estaria no primeiro estágio que é o da ideação porque tudo aqui no Brasil é muito caro gente tá ah professor mas fora do Brasil também cara eu sou brasileiro então eu falo do que eu sei eu sei que no Brasil tudo é muito caro tudo é muito burocrático então eu tive essa ideia de criar um sistema de cota de participação nos lucros então eu montei uma startup chamada risa e através dessa startup a nossa ideia era montar uma plataforma de educação financeira para ensinar as pessoas a investir no mercado financeiro a especularem no mercado financeiro através do day trade a investir no mercado mais tradicional né com FIIs ações CDB etc e é claro ter um controle financeiro melhor no seu dia a dia com planilha de gerenciamento familiar individual assim surgiu a risa do tech tá a risa do tech já existe é nós já temos cursos sendo vendidos na nossa plataforma com e-commerce integrado já temos alunos ativos no nosso portal já temos e-books gratuitos sendo distribuído lá show de bola perfeito a nossa jornada começou e nós estamos é indo muito bem por sinal no decorrer dessa nossa jornada veio a ideia de montarmos nosso próprio banco digital foi aí que começou um novo desafio para a risa porque daí encontrar o banco liquidante ideal encontrar a plataforma séria que pudesse fazer o internetbank para a gente todas as parcerias enfim e tudo isso além de ser muito caro requer um tempo investido ali um tempo agregado enorme vocês não tem ideia vocês não fazem ideia inclusive essa minha estadia aqui em natal e vou para João Pessoa e final do mês para Minas Gerais é tudo por causa do risa bank tá bom mas continuamos e aí recebemos no início de setembro uma notícia sensacional nós fomos aprovado pela compliance nós passamos em todos os certificados que precisaria passar todas as aprovações que precisaria ter e parabéns risa bank agora é um banco digital o que estamos apenas esperando é o nosso aplicativo ser liberado nas lojas online app store e play store os pagamentos também já foram feitos tanto no play store como no app store nós já pagamos todas as taxas que precisam ser pagas também lá no banco tudo direitinho tudo certinho é apenas esperando mesmo tá bom e com isso nós entramos em uma nova jornada que é essa jornada de fintech tá e nesse universo de fintech de tecnologia financeira tem muito ainda a caminhada a caminhada é bem longa só que a vantagem é que a gente vai caminhando vai acertando e já vai tendo resultado financeiro então nós nós vamos crescendo e lucrando no decorrer da jornada no decorrer da caminhada e hoje eu quero justamente vou tentar ser o mais breve possível eu quero apresentar a vocês pessoal você que é nosso convidado você que está assistindo essa apresentação pela primeira vez agora eu quero apresentar a vocês aqui o risa bank tá o risa bank a nova a nova etapa do grupo risa e através do risa bank nós vamos fazer uma revolução na economia compartilhada a nossa ideia é essa de economia compartilhada para todos tá então essa apresentação inclusive está quentinha saiu do forno hoje nós vamos modificar algumas coisas claro no decorrer das apresentações talvez acrescentar alguma coisa talvez diminuir alguma coisa mas enfim o risa bank ele vem com essa solução financeira feita para atender as necessidades reais da população tá desenvolvida para democratizar o acesso aos mercados financeiros permitindo que pessoas de diferente perfis possam ter acesso a produtos e serviços financeiros nossa plataforma intuitiva e de fácil uso coloca o controle da sua vida financeira na palma da sua mão tá bom alguns dados de crescimento exponencial do mercado de fintech tudo isso aqui nós pesquisamos no google certo então você pode fazer essa pesquisa no google e você vai ver que esse mercado é o mercado que está crescendo bastante cresceu nos últimos anos com um aumento de mais de 200% na quantidade de startups ativas desde 2015 só para vocês terem uma ideia até 2021 eram aproximadamente 1.011 fintechs em operação agora imagine o quanto isso não movimenta dentro do mercado estima-se que até o final de 2025 esse mercado de fintech ele vai movimentar mais de 24 bilhões de dólares 24 bilhões de dólares o mercado fintech pode atingir até o final de 2025 e o motivo pelo qual o mercado de bancos digitais se tornou a galinha dos ovos de ouros e de grandes investidores é porque tem uma alta demanda por inovação financeira com a aceleração tecnológica há uma necessidade de inovação financeira todo o tempo então por isso que você vê uma fintech voltada para o nicho X uma fintech voltada para o nicho Y uma fintech que foca em algo específico outra fintech que foca em algo específico então você vê que existe essa alta demanda e o potencial de crescimento bem significativo o mercado de fintech no Brasil ainda tem muito espaço para crescer com uma grande parte da população ainda não bancarizada ou subatendida pelos serviços financeiros tradicionais que isso aí vocês sabem que é horrível hoje quem é que quer ir para um banco hoje quem é que quer ir pegar fila para ir para o banco seja lá ele qual for se você pode resolver tudo na palma da mão isso representa uma oportunidade de expansão para as fintechs que podem capturar essa parcela de mercado então o nome do jogo galera é clientes o nome do jogo é banco de dados hoje no universo digital quanto mais clientes você tem quanto maior for seu banco de dados mais vale o teu negócio mais vale a tua empresa a grande sacada é que nós temos um baixo custo operacional e escalabilidade os bancos digitais operam com estruturas enxutas e tecnologicamente eficientes o que permite uma escalabilidade mais rápida e custos operacionais mais baixos em comparação com bancos tradicionais isso pode resultar em margens mais atrativas para os investidores que são vocês então comecem a raciocinar a nossa ideia tá nós temos um banco digital nós não estamos pretendendo ter nós já temos tá aqui na risa nós fazemos assim gente quando nós planejamos algo e aí nós levantamos o recurso para isso e nós executamos e nós temos aquilo e agora precisamos do próximo passo vamos levantar recursos para isso também sabe por quê? porque você fica acompanhando o crescimento do projeto tá você fica vendo que realmente nós estamos pegando o dinheiro dos investidores e investindo no legado então quem investiu conosco há dois anos atrás eu tenho certeza absoluta que não se arrepende porque há dois anos era uma ideia e hoje dois anos depois já é duas empresas em uma só na verdade três né porque nós temos o segmento jogada certa mas são duas empresas assim dois CNPJs em um só gerando lucro para você que investiu há dois anos atrás mesmo que naquela época eu nem tenha apresentado a ideia do Risa Bank e hoje nós temos o Risa Bank mas por quê? ah professor então é outra empresa você deveria ter feito outra no sistema de cotas não porque eu não acho isso correto uma coisa leva a outra o universo das startups é o universo de renovação de inovação se hoje existe Risa Bank é porque o dinheiro de quem colocou há dois anos atrás serviu para alguma conectividade serviu para algum network serviu para algum nicho alguma coisa que eu fiz que levou a outra coisa então vocês estão comigo no barco para lucrar para o resto da vida é assim que funciona aqui na Risa tá? nós não estamos aqui brincando de ver se vai dar certo o negócio não nós sabemos que o nosso negócio vai dar certo nós temos um potencial de valorização e retorno financeiro olha só com o crescimento contínuo do mercado de fintech no Brasil e a crescente adoção de serviços financeiros digitais os investidores têm a oportunidade de obter retornos financeiros atraentes ao investir em empresas inovadoras e com alto potencial de valorização eu sempre bato na tecla disso aqui com as pessoas porque as pessoas não entendem o que é investir em ações o que é investir em FIIs o que é investir em startup elas pensam que você investir em startup é algo semelhante a investir em ações eu estou cansado de ouvir alguém dizer assim ah mas é porque eu invisto no fundo tal e lá professor eu sei exatamente quanto é que eu ganho lá é uma média de 1.2% sobre o valor que eu estou investindo e vocês vão pagar quanto gente não é isso vocês não entendem o mercado esse mercado é um mercado de valorização e retorno financeiro com potencial gigantesco porque vocês estão construindo o negócio entenda existe as ações do Banco do Brasil mas existe o Banco do Brasil imagine que quem é acionista do Banco do Brasil recebe uma participação nos lucros do Banco do Brasil então o Banco do Brasil pega o lucro pega um pequeno percentual e divide naquelas cotas isso aí vai girar em torno de 9 a 13% ao ano vai dar de 0.7 a 1% 1.1% ao mês só para vocês terem uma ideia mas se você fosse o banqueiro preste atenção é diferente aí você estava falando de milhões de bilhões é como aquele exemplo que eu sempre dou do Facebook quando o Mark Zuckerberg abriu a ideia o Facebook quem investiu naquela época enquanto startup hoje está bilionário com ele mas existem ações de Facebook você não fica bilionário de comprar ações de Facebook só se você comprar bilhões de reais em ações de Facebook então a ideia aqui é te trazer para esse entendimento que não são ações que eu estou te oferecendo é oportunidade de você ser um Eduardo Saverin da vida aí que investiu no Facebook enquanto startup e hoje está bilionário junto com o Mark Zuckerberg essa é a ideia dentro do Risa Bank nós vamos fazer abertura de contas recarga de celular emissão de boletos e nisso aqui gente vocês não sabem a reunião que eu tive hoje maravilhosa com um representante de uma das usinas parceiras nossas na entrega da energia com desconto para os nossos clientes de Risa já dando spoiler aqui todo assinante Risa Bank vai ter desconto na sua energia eu já fechei a parceria hoje assinei o contrato tudo lindo tudo bonito tudo maravilhoso e aí eu disse cara fechamos o contrato agora deixa eu falar um pouco da minha empresa porque eu tenho um banco né e aí eu fui falei com ele sobre o banco e galera existe uma forte possibilidade de fazermos uma parceria com essa empresa preste atenção no que eu estou falando para vocês vocês estão perdendo tempo vocês estão perdendo preste atenção no dia que vocês acordarem abrirem o site e vi que a nossa cota está lá 50 reais não adianta me ligar chorando ah professor eu queria ter a oportunidade de ter comprado 5 reais porque nós abrimos aqui um lote promocional onde até o final desse lote aqui o lote 1 do Investor Raiz você vai poder comprar 5 reais agora preste atenção no que eu estou dizendo porque eu não paro eu não paro eu sacrifico o tempo de qualidade com a minha família para construir o nosso legado eu não paro o resultado de quem não para é resultado acelerado então eu estou aqui o RisaB que já está na agulha eu não estou esperando o aplicativo sair nas lojas para fechar parceria com grandes empresas preste atenção no que eu estou falando há grandes possibilidades grandes fortíssimas possibilidades de ainda esse ano nós fecharmos uma parceria com uma grande usina de energia renovável a nível Brasil para eles usarem o RisaBank dentro do sistema deles escutem o que eu estou falando com vocês se vocês estão pensando em aumentar a quantidade de cotas de participação vocês não esperem não esperem para amanhã não esperem para depois de amanhã comprem o máximo que vocês puderem escutem o que eu estou falando gente existem momentos e momentos esse é aquele momento decisivo dentro do negócio tá então tudo isso nós vamos ter vamos poder oferecer para pequenos e grandes pequenas empresas e grandes empresas um banco de múltiplas funções nós seremos o primeiro banco digital de economia compartilhada no Brasil esse conceito de economia compartilhada é tão forte que vocês não tem noção do que eu estou criando aqui vocês não tem noção do que eu estou mentalizando idealizando juntamente com toda minha equipe criando aqui juntamente com nossa direção financeira com nossos parceiros vocês não tem noção do que a gente está criando a gente vai fazer uma revolução no Brasil e tem muita gente que vai se arrepender de não ter acreditado nesse projeto não ter entrado lá no início ou agora ou não ter aproveitado a oportunidade de aumentar a quantidade de cotas nesse momento que está 5 reais preste atenção no que eu estou falando nossos produtos e serviços atendem a necessidade gigante no Brasil olha só gente agora dando uma pausa aqui nossa apresentação está linda não está? olha que lindo cara nossa equipe é muito boa né? eu me emociono em ver o quão excelente nós somos em tão um espaço tão curto de tempo assim e detalhe nós sempre fomos assim nós fizemos sempre o nosso melhor nas condições que nós tínhamos e sempre que nós aumentamos nossas condições fazemos melhor ainda isso é maravilhoso então conta digital pessoa física pessoa jurídica enfim cartão risa bank né? o nosso a nossa bandeira vai ser o mastercard crédito risa bank vocês vão poder fazer empréstimo pessoal tudo isso gente tudo isso tá bom? ah meu Deus do céu eu queria que houvesse algum tipo de máquina onde eu pudesse conectar alguma coisa na minha mente e abrir um grande telão pra vocês tentarem me acompanhar pelo menos um dia sim tentar me acompanhar pelo menos um dia acompanhar como é que funciona a minha mente pra vocês entenderem serviço com taxas menores que há de outros bancos boleto bancário folha de pagamento pix etc além de desconto e energia inclusive esse print que vocês estão vendo é um print real tá? de um dos nossos parceiros eu digo um porque até agora nós temos dois esse aqui é um parceiro que fornece energia aqui pro Rio Grande do Norte que dá uma taxa mais interessante nós temos outro parceiro que esse outro parceiro é muito forte inclusive desconto em mais de 30 mil estabelecimentos no Brasil isso aqui você também já pode acessar você já pode fazer parte você já pode ter o seu cartão RisaBank para descontos na nossa rede de parceiros e acesso a conteúdo de qualidade para melhorar suas finanças e começar o seu próprio negócio e viver de renda tudo isso a pessoa que é correntista o RisaBank terá olha que fantástico vai economizar no seu dia a dia por exemplo na energia pessoal hoje eu fiz um monte de simulação aqui cara é coisa muito forte do quanto é nós fizemos uma simulação aqui já com o aplicativo não do RisaBank o aplicativo que você faz o pedido do contrato da energia com uma média de 30% porque você pode receber de 4% a 95% de desconto de energia com o passar do tempo a gente vai explicando como é que funciona a gente fez um exemplo de 30% o quanto que o cara economiza no ano aí ele vai e assina faz a assinatura do RisaBank para pegar esse dinheiro e direcionar para uma carteira de investimentos por exemplo o quanto ele economiza no ano aquilo aplicado da maneira certa nas cotas certas no investimento certo no FII certo nas ações certas em 10 anos o cara se aposenta só com o que economizou de energia vocês não tem noção é economia compartilhada de uma forma que o Brasil nunca viu é só a risa nosso aplicativo que inclusive o nosso aplicativo ele já já está pronto tá como eu falei só aguardando mesmo o o banco liberar o aplicativo lá no olha que lindo eu gosto de passar sempre essa essa animação aqui que a nossa equipe fez essa animação com tanto carinho ela ficou tão linda deixa eu ver se você se você consegue ver aqui aqui essa animação ficou linda demais nossa equipe fez com tanto carinho olha só que lindo imagina você pegando o seu smartphone abrindo o nosso aplicativo que é igualzinho a esse que está aí na tela gente abrindo o nosso aplicativo resolvendo suas coisas fazendo o seu pix fazendo suas transferências pagando boleto pagando conta de energia e sabendo que uma parte desse dinheiro está voltando para você porque você participa de um sistema de economia compartilhada como nunca visto no Brasil é risa gente nosso internet bank tá tudo isso aqui já está pronto só aguardando as lojas liberarem mesmo tudo isso aqui já está pronto acho que essa aqui é a animaçãozinha do cartão que eu achei linda também ó nossa equipe está de parabéns os cartões físicos você vai poder usar o digital obviamente mas se você tiver se quiser a opção do cartão físico nós também o teremos inicialmente nessas três cores cada cor vai ter um significado também obviamente tá lindo demais né tudo muito lindo eu não sei se vocês viram teve um um período aí que eu estava pegando um cartão protótipo né que a gente fez e eu estava viajando e fazendo umas fotinhas parecidas com essa aí era para o pessoal tirar a ideia de fazer essa essa animação então dentro do Risa Bank os nossos clientes vão ter tudo que um banco digital oferece só que com a vantagem da economia compartilhada tá toda a nossa a nossa parte de mídia de divulgação tudo já está pronto só esperando para a gente atacar só esperando para a gente atacar receitas diversificadas a nossa fintech possui um modelo de negócios híbrido com múltiplas fontes de receita incluindo taxas de transação serviço de gestão de investimentos e serviço de consultoria financeira são muitas estratégias de muitas formas que nós vamos utilizar mas por exemplo essa empresa que eu estou fechando com ela não é como é que a gente barganha ó de empresa quando você faz um pix de empresa você paga pix né você paga uma taxa alguns bancos não cobram porque absorvem mas outros bancos cobram eles não absorvem e aí essa taxa é variável mas o que é que nós podemos fazer olha traz a sua empresa para o Risa Bank abre conta de todo mundo da sua empresa para o Risa Bank e aí todas as taxas são absorvidas por nós você como empresa você como empresário não vai pagar essas taxas de transições isso aí para quem é empresário é lindo demais tecnologia avançada investimos pesadamente em infraestrutura tecnológica de ponta incluindo o sistema de análise de dados inteligência artificial e automação de processos para oferecer uma experiência superior aos nossos clientes escalabilidade nosso modelo de negócios foi projetado para ser altamente escalável permitindo que possamos atender uma base de clientes em rápido crescimento sem comprometer a qualidade do serviço eficiência operacional onde implementamos rigorosos controles de custos e processos operacionais eficientes garantindo margens saudáveis e sustentabilidade a longo prazo imagine você ter uma parte de um banco não é de um banco é desse banco que gera todos os dias lucratividade com seus diversos produtos e serviços vocês estão conseguindo entender? você vai ter uma parte desse banco a melhor oportunidade de investimento em um mercado em expansão com uma recompensa sem precedentes olha se tem precedentes preste atenção vamos destacar do modelo de negócio do RisaBank com foco na geração de receita e estratégias de crescimento sustentável nosso time de expansão comercial conta com profissionais qualificados pelos quatro cantos do país literalmente e ainda fora do país nós estamos em mais de 14 estados brasileiros atualmente contamos com mais de 150 parceiros dos produtos do RisaBank vocês conseguem entender que eu não esperei tudo estar liberado para começar sair atrás disso professor mas e se o banco não tivesse liberado e aí tudo que o senhor gastou para conseguir logo isso e se o banco dissesse não não dá certo não vocês não vão ser banco digital não e aí não existia essa opção sabe por quê porque eu vivo por propósito então eu sei exatamente de onde eu vim para onde eu vou e o que eu tenho que fazer para chegar lá sempre que eu disser a vocês uma ideia acreditem eu já tenho 5, 6, 7, 8 jogadas à frente eu já me informei eu já fiz pesquisa eu já criei possibilidades eu já criei probabilidades eu já fiz orçamento já fiz tudo então essa opção não existia essa opção não existia tá essa opção não existia porque se eu recebesse a notícia de que não ia ter como ser um banco digital eu ia procurar outro banco liquidante até chegar no que iria absorver o nosso modelo de negócio mas nós somos tão bem estruturados e tão bem assessorados que na primeira vez que a gente deu entrada a única coisa que eles pediram foram um ajuste em alguns dos nossos canais de comunicação mas eles entenderam que o nosso modelo de negócio é inovador e vai contribuir para o sistema econômico do país isso é o mais importante porque nós temos propósitos investir conosco é estar no centro da inovação segurança desenvolvimento e longevidade financeira então o que você precisa entender é que esse não é um negócio para você lucrar durante uns diazinhos ah vou passar uns meizinhos ah eu vou lucrar até meu dinheirinho duplicar esquece isso investir conosco é longevidade financeira o meu compromisso com você é vitalício e hereditário preciso que você entenda isso eu estou te chamando para trilhar uma jornada onde nós vamos construir um legado bilionário ao longo dos anos e a sua recompensa 49% de todo o lucro do que fizermos vai ser distribuído nas cotas de participação isso significa que quanto mais cotas você tiver maior será sua participação por isso que eu vou falar novamente aqui acelera faz o que você puder claro que ninguém vai fazer o que não pode mas o que você puder sem tirar o seu descanso noturno faça faça porque você quanto mais cotas de participação tiver você vai lucrar mais e o que está prestes a acontecer nas nossas vidas vamos lá você vai escolher um dos nossos pacotes de cotas é simples você vai escolher um dos nossos pacotes para ser um investidor raiz então você pode ser um investidor raiz comprando o pacote de mil tickets de participação nos lucros que custa 10 mil reais eu não vou falar do percentual porque vou falar da promoção você pode escolher o de 500 tickets ou de 200 tickets ou de 100 tickets esses são os pacotes iniciais eu já quero começar comprando mil cotas show 10 mil reais show eu quero começar mas eu quero comprar só 100 cotas mil reais show não tem problema nenhum depois que você está dentro do negócio dentro do seu painel você pode comprar quantas cotas você quiser a partir de um agora vamos aqui ao que eu falei anteriormente até finalizar esse lote até finalizarmos esse lote nós estamos e não tem muito tem um pouco mais de 50 mil cotas isso aí acaba rapidinho se 50 pessoas comprar mil cotas acabou nós estamos dando 50% de desconto então onde você iria pagar 10 mil reais por mil cotas você vai poder comprar 2 mil reais ou 2 mil cotas com 10 mil reais ou vai poder comprar 500 cotas com 5 mil reais ou mil cotas com 5 mil reais vou poder comprar as mil cotas pagando apenas 5 mil reais ah eu vou comprar 100 cotas você vai pagar só 500 reais não eu quero comprar os mil reais então eu vou comprar 200 cotas show de bola nós estamos dando 50% de desconto só que isso não é pra sempre é só até acabar esse lote promocional e vai acabar pelo andar da carruagem acreditamos que não chega até o final de setembro então corre vocês precisam correr tá bom gente é muito simples fazer parte da risa escolhe um pacote faz sua compra se você veio pra essa reunião através de alguém que te convidou ele tem um link pede o link a ele ele vai te passar o link você se cadastra nossa equipe entra em contato com você e fecha a sua compra você já passa a ser um investidor raiz tá bom eu quero encerrar essa reunião de hoje com um agradecimento foi algo que eu pedi pra nossa equipe colocar porque eu sempre digo a vocês eu sempre estou aqui aparecendo o professor sempre está dando a sua cara aqui no negócio mostrando quem é a risa quem está por trás da risa e eu comecei o projeto risa com a intenção de ajudar brasileiros a terem sucesso no mercado financeiro essa era a intenção inicial hoje nós somos uma startup do tech e fintech trilhando a jornada milionária de sucesso e seremos gigantes eu vou até pedir pra trocar milionária por bilionária você pode fazer parte desse legado e ter sua vida financeira completamente transformada obrigado pelo seu tempo dedicado venha seu investidor raiz e faça parte do nosso legado muito obrigado mesmo e se você veio a este vídeo sem convite de ninguém não se preocupe você pode clicar aqui no link da descrição do vídeo que você será direcionado pra página da nossa startup e lá você também consegue tanto a ficha de inscrição como entrar em contato com o nosso suporte para saber mais tá bom agora olha só eu vou encerrar o nosso encontro de hoje porque eu já estou indo pra outra reunião então eu não paro é todo dia o dia todo pra vocês um beijo no coração espero que vocês tenham entendido se você ainda está confuso volta o vídeo no final aqui da estreia o youtube deixa o vídeo livre e assiste outros vídeos também eu vou até deixar o vídeo da apresentação oficial aqui nesse vídeo aqui mas assiste outros vídeos olha fora esse temos ainda nove vídeos que fizemos desde o dia primeiro de setembro então você tem material suficiente pra entender sim do nosso negócio tá bom galera boa noite a todos um excelente terça-feira um excelente 10 de setembro um excelente terça-feira um excelente terça-feira um excelente terça-feira